Música Nós estamos aqui no Mucuripe Moda Center Olha aqui, esses calções aqui, como eles são lindos Tem do P ao GG, P, M, G e GG A R$12,00 Olha aí, coisa linda R$12,00, olha aí Está lindo o short dele Olha aí esses núcleos que estão saindo agora Aqui tem de R$12,00 também, esse aqui R$12,00, é grosso ele Bacana, olha aí Está certo, vou filmar lá Olha aí pessoal, como está lindo Ele tem várias Várias estampas aqui Olha isso aqui, como está lindo Isso aqui é isso aqui Muito bonito Olha aí ele aqui Lindo Tem uns infantis de De 8 anos infantis 8 reais Qual é a idade? É 3, 6, 9 3, 6 e 9 anos Está bacana E tem feminino, né? Os femininos são de quanto? 10 reais Olha aí pessoal O feminino também tem aqui 4 tamanhos também 4 tamanhos, né? Esse aqui também é feminino Que lindo, olha Tem muita estampa aqui Muita mesmo Tem diz também pessoal O diz é de De qual valor? 24 reais Tem saias Olha aí as saias E tem shorts Vai até o 44 Do 36 ao 44, né? 34 ao 44 34 ao 44 Tem pretinha também Olha um bocado preto aqui Olha isso aqui Que é saia Bacana Essa aqui está linda Essa aqui, olha Essa aqui é 24 Essa aqui é Bacana Tem branquinha Olha como está linda Pessoal Tem muito Mas é muito aqui mesmo Olha isso aqui como está linda Não dá 24 reais Tem muita coisa aqui mesmo Mas é muito Vou colocar outra aqui Para vocês verem Pessoal, olha aí Coisa linda Nós estamos aqui no Moda Centro No Curitiba Moda Centro Um galpão, olha 25 reais só Mas está muito bonito Mas está muito bonito Lindo, olha Aqui nós estamos aqui No Estilo Clara Está aqui o Instagram deles Para vocês verem aqui Número Número deles aqui Olha isso aqui Que não está linda Muito bonito Olha aí Coisa linda 25 reais só Lindo Olha esse conjuntinho aqui Coisa linda Esse conjuntinho está de quanto? 12 reais a blusa E 15 reais o shortinho Olha 12 reais a blusa E 15 o shortinho É 25 não os vestidinhos? Isso Os vestidinhos estão lá Olha que coisa linda Esse aqui também é o meu preço? Qual o tamanho? Tamanho único As blusinhas Mas o vestidinho tamanho PMG PMG Tem o G veste aqui no ano O G veste até o 44 E o short é tamanho onde? O short é tamanho onde? Veste até o 46 Olha essas blusas aqui Essas aqui estão de quanto? De 12 reais Qualquer blusinha da loja Qual é o terceiro? Visco laicra Mária fria Mária canelada Suede Calgudão Pessoal Ela tem muita coisa aqui Mas é muita mesmo Viu? Como é teu nome? Luana É a Luana Mostra aí Luana Olha isso aí Como está lindo A malha bem fria Que malha tem aqui não? Malha fria né? Malha fria né? Olha aí Olha aí Que coisa linda Mas é muito bonita Tudo de quanto? 12 reais 12 reais 12 reais né? Está barato demais Olha aí pessoal Para a revenda né? Isso Pronto A revenda aqui é a partir de quantas peças? Não querido Fica ao critério do cliente Tá? É né? E para vocês enviarem? Independente A partir de 10 peças 10 peças Olha aqui Você viu pela excursão Correio Isso Olha aí Linda As coisas dela aqui É muito lindas Muita coisa mesmo Muita coisa linda Vou mostrar aqui Olha aí Ela tem A variedade aqui Dela de estampa É grande Você tem que Vocês tem assim Para enviar para o cliente Ele pedir um Um portfólio Assim Sim A gente envia as fotos Todas as fotos Para o cliente Dos modelos Isso Olha aí Quer dizer Que ela pede no WhatsApp Aí você envia Isso A gente envia sim Tem aqueles lá Também está o mesmo preço Aqueles lá Aqueles vestidinhos Aqueles lá são de 20 reais De 20 né Eu vou dar uma olhada lá Olha aí pessoal Aqui só vende o conjunto completo né Isso Os vestidinhos Os agudos Doze chaves Olha aí os vestidinhos De 20 reais esse Isso São de 20 reais Que dissidente esse aí Oi Que dissidente Esse aí é a Maria Camelada Camelada né É linda pessoal Estica bem Estica mesmo Não está aqui Ele está fechando Abri aqui Olha aqui Esse aqui como está lindo Achei bonito Esse rosa aqui Mas ela tem várias estampas É muita mesmo Olha aí Esse aqui 20 reais só Olha o shortinho Quanto é que está esse shortinho aqui? 15 reais 15 né Qual o tamanho dele? É N, G e G e G Lindo demais Muito bonito Tem esse Isso aqui é vestido É o vestidozinho né Aquilo lá Tá lindo Olha as cores aí Do shortinho 15 reais Esse aqui é o mesmo Lá de cima né É O que dissidente Viscológico Viscológico Tá bacana É esses aí Vou colocar o cartão deles Para vocês verem Olha esse aí Isso aqui tudo é vestido? Vestido Vestido ó pessoal Tudo vestido São esses aqui Estão lindos De 20 Aqui pessoal O cartão dele aqui Colocar o número Aqui tem o Instagram deles aí Para vocês Verem os modelos Tchau 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 Nós estamos aqui Na loja luxo De mulher Olha Tem o Instagram deles aqui Tem o número aqui Que já mudaram As roupas deles aqui Pessoal É para os sais Olha que coisa linda Os conjuntinhos Muito lindo, olha aí Vou mostrar aqui pra vocês Essas blusinhas aqui Passamos aqui com... Como é teu não? Ana E aí Ana, quanto é que é essas blusas aí? Como é? Os cropped eles estão vestindo Do 46 ao 52 Eles saem a 35 pra atacado E 45 pro varejo O atacado daqui é 6 peças Vocês podendo variar uma peça Por cada modelo Uma peça, né? Bacana Esse é um short saia Isso, aí dele tem do 44 ao 48 Desse modelinho aí É o alfaiataria Aí essas blusinhas As blusinhas tem do 44 Até o tamanho 50 Aí elas saem a 35 reais 35 Tá muito linda a blusa dela Olha aí Aqui já é um vestido É esse, o vestidinho Esse preço aí Do 44 até o tamanho 50 Ele sai a 45 pro atacado E 55 pra unidade Que decide esse aqui? Ele é um prince Sendo que é com estampinhas exclusivas Exclusivas, né? Olha aí, pessoal Tem um macaquinho também E o preço aí do macaquinho? Ele tá 65 pra atacado E 75 pro varejo Eles são feitos em polo e larissa Como elas estão E estampinhas deles Também são exclusivas 65 pro atacado, né? Isso E o varejo Qual o tamanho deles? Eles a gente vai ter do 46 ao 50 50, né? Tem também no pipoquinha, pessoal Isso, no Dunas Que é o pipoquinha E tem do 44 ao 50 também Desse modelinho aí Sendo nas cores verde E o valor dele Qual é pra revenda? Só pra revenda, né? 60 60 Olha aí, ó Tem as cores dele aí Muito bonita as cores dela Muito linda mesmo Essa aqui já é grande, né? É, é porque é o tamanho 50 Esse aqui é o 50? 50, viu? De quanto é que tá o short? O shortinho 35 E a... 35 também Tu tem várias cores do short? Do short sempre vem no preto No terroso E nesse tomzinho Que eu vou mostrar É Vou colocar o cartão dela aqui Pra vocês verem No momento, amiga Pra envio A gente tá recebendo pagamento Por pix, tá certo? E a entrega tá sendo com nota Olha aí, pessoal De 44 ao 50 Tá lindo, né? Se for dar Tá lindo, né? The seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue Tchau 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 Tchau, nós estamos aqui no Mucuripe Moda Santa, ó. Que rua é essa aqui? Na rua B, né? Rua B é aqui B32 B32, ó. B32 Olha que nós estamos aqui com o nome? Edson. É, com Edson. E aí Edson, como é a venda de um atacado aqui? Bom dia amigo, bom dia a todos. Aqui nós temos um pedal por R$ 40,00, preço de revenda. E as nossas blusas são R$ 25,00, tamanho PMG. Do R$ 38,00 a R$ 46,00. Isso é preço de revenda, né? Preço de revenda. Olha aí pessoal como é lindo. Tem várias cores. Tem várias estampas, as blusinhas. O recido é no crepe barbie e as blusas são crepe madrinha. Crepe madrinha. Bem costurado, viu pessoal? Tem um fechiclé aqui. Um zíper. Muito bem feito a sua vez. Olha aí, coisa linda. O que dá um preço lá? Um preço só. R$ 40,00. A partir de quantas peças você envia para fora? A partir de 5 peças. 5 peças, né? Olha esse aqui como está a linha. Que dissida é esse aqui? Olha aí. Esse aqui é o linha. Linha, né? Está ali. E o tamanho dele, qual é? PMG também. PMG, né? Trabalhamos com o PMG. Teu G veste que número? Nosso G veste do 44 ao 46. Por exemplo, assim de short, quanto é a linha? Esse mais quanto ele custa R$ 30,00. Ele também tem um tamanho PMG. R$ 30,00 é só o short? Só o short. A blusa custa R$ 25,00. De tamanho PMG. PMG. Olha aí, pessoal. Está lindo. Meu Deus. Aqui é a mesma coisa, né? É. Vem de separado também. Olha as blusinhas aí. Está linda. Qual é esse tecido aqui da blusa? É crepe madrinha. É crepe madrinha. Ela é bem massinha. Fria. Muito boa. Olha essa lisa aqui como está linda. Sacou? Tem várias cores ali ao short. Eu vou colocar o cartão dele aqui para vocês ligarem. Tá bom? É. É. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí